Salve, rapaziada! Aqui é o Rayan Santos, direto da minha casa de praia em Portugal. Toda vez que você vê essa lareira aqui, significa que eu estou na Ericeira, cidade de surf, a 30 minutos de Lisboa, que pra mim é o melhor lugar da Europa inteira. Rapaziada, hoje, na minha caminhada matinal, eu tive um clique na minha cabeça. Por quê? Porque de manhãzinha eu escuto o Jovem Pan, eu pego os cortes do Canelada da noite anterior, o Vampeta, Mauro César, Pilhado, e o tema principal dessa início de semana na Jovem Pan foi a sucessão de poder no Flamengo. Tanto dentro de campo, saindo o Tite, entrando o Felipe Luiz, quanto o Fora de Campo, que, cara, essa eleição que está pintando em dezembro está sendo a mais importante dos últimos tempos. Por que eu estou falando de Flamengo num vídeo que é pra falar do problema do Brasil? Porque eu consigo traçar vários paralelos do que acontece no Flamengo e do porquê o Brasil está a merda que está há tantos anos, ok? Bom, antes de entrar no assunto do vídeo, que eu fiz até pauta hoje, então quando eu faço pauta, eu falo cada vez menos. É... é... porque, cara, a gente não faz vídeo com... com edição. A gente joga... joga tudo aqui. Se eu precisei de edição, significa que eu falhei no meu trabalho de comunicador. Falando em trabalho de comunicador, eu altamente recomendo que você se inscreva no treinamento milionário com o YouTube. Até dar uma... uma... uma ideia pra você. Mês passado, de setembro, esse foi o faturamento aqui desse canal, ó. Dá pra ver aí? 5.735 dólares. Lembrando que esse número aqui tinha que ser dobrado porque metade dos meus vídeos são desmonetizados. Quando eu falo de Red Pill, de mulher ou de geopolítica, o YouTube vai lá e bloqueia a minha monetização. Então, esse mês foi aí por volta de 30... É que não foi até o dia 31 de... até o dia 30 de setembro. Mas vamos arredondar pra cima. Uns 36 mil reais. Se fosse tudo monetizado, pode dobrar isso daí. Uns 70 mil reais só de AdSense no YouTube. E de novo, esse é o dinheiro que o YouTube deposita na sua conta. Fora o dinheiro que você faz trazendo pessoas do YouTube para outros lugares. Tipo, o seu site, tipo a sua empresa. Pra uma prestação de serviço sua. Então, eu sou partidário de que toda empresa precisa ser empresa de mídia. Precisa ter seu canal de YouTube. Não importa se você vende telha, placa solar, ou se você vende o seu corpo. Ok? O seu corpo, o seu conhecimento como advogado e médico. Se você não faz sua própria mídia, você vai ficar pra trás. Ah, mas eu tenho um Instagram, eu tenho um TikTok. O pai de todas as mídias é o YouTube. Então, se você não está presente aqui, se você não tem o seu BM pronto, se você não capta lead pelo YouTube, se você não capta cliente pelo YouTube, você está deixando o dinheiro na mesa. Eu deixei o link aqui embaixo pra você virar cliente. Bom, vamos pro tema do vídeo. Rapaziada, eu me formei em finanças na Wharton Business School da Universidade da Pensilvânia. Logo depois da Wharton Business School, eu trabalhei dois anos em Wall Street, em Nova York. Logo depois de Wall Street, eu me tornei jornalista esportivo, comentando jogos da NFL, National Football League, no canal Esporte Interativo no Brasil, que virou TNT Sports. E porque eu não ganhava salário no TNT Sports, no Esporte Interativo, eu fui bidado pela ESPN e passei meia temporada em São Paulo comentando o jogo na ESPN. Passa o relógio pra frente, 10 anos depois, eu sou o dono da minha própria emissora, o BTB Sports. Qual foi a minha principal conclusão como dono de uma emissora? O cara que é dono de emissora, ele precisa de mídia, de pessoas, de gente engajada, gente assistindo, gente comentando. A minha maior conclusão é que o Flamengo é o maior time do Brasil. Eu sou o Botafogo, um, eu simpatizo com o Vasco, eu comemorei a Libertadores de 2023 que nem um louco no estádio com aquele gol do John Kennedy. Ok? E eu encho a boca pra falar que o Flamengo é disparado o maior time do Brasil. Primeiro porque tem mais torcida em números absolutos. Na verdade, eu acredito que o Flamengo em torcida autóctona é o maior time do mundo. Rayan, Manchester United, tem muito, muito torcedor na Índia, na China. Não conta. Ok? Então, realmente, o Flamengo é o maior time do mundo com torcida autóctona. Você tendo torcida, o que acontece? Você tem mídia. Cara, como diabos, a jovem Pan de São Paulo dedica tanto tempo para falar de Flamengo com Mauro César, com Pilhado, com Vampeta, com Pipero, aqueles caras que estão na bancada. Por que o Flamengo da clique, o Flamengo da mídia? Quer um outro grande exemplo? Cara, eu estava procurando influenciadores de Fluminense. não tem influenciador de Fluminense. Não tem youtuber de Fluminense. Por quê? Porque o cara não consegue se dedicar full time àquilo. O cara precisa de emprego. Porque não tem torcedor de Fluminense suficiente para faturar AdSense no YouTube. Não tem. E você pode replicar isso para todos os outros times. Mano, o Flamengo tem pelo menos 10 caras que ganham 50 mil por mês com o YouTube só falando de Flamengo e os grandes ganham papo de porra, ganham mais que jogador de futebol. Papo de 400, 500 mil reais por mês. Só falando de Flamengo no YouTube. Por quê? Porque tem público. Nego clica. Nego patrocina. Ok? Então, o primeiro fator é que, cara, o Flamengo tem mais torcida que todo mundo e isso traz mídia. Ok? E a mídia traz o quê? Faturamento. Cara, esses dias eu entrevistei o Jorge Nicola no podcast do BTBcast. Ok? Jorge Nicola é um jornalista que entende muito de números, gosta muito de dinheiro e ele traz informações muito interessantes na parte de bastidores de salário de finanças dos clubes. Ele me passou o seguinte, o Flamengo faturou 1.4 bilhões ano passado. O segundo colocado foi o Corinthians com 930 mil. milhões. Cara, o Flamengo é meio bilhão maior do que o segundo colocado. E olha que não é nenhum rival direto. O Palmeiras esse ano, pela primeira vez, vai faturar um bi no ano. Sendo que o Flamengo fatura um bi há quatro anos seguidos. E o Palmeiras só vai faturar um bi porque vendeu o Hendrick, vendeu o Luiz Guilherme e vendeu o Estêvão. Ok? Então, de faturamento operacional, o Flamengo já é o maior por causa da torcida. E aí, ainda vem os one-offs, tipo venda de jogadores para o exterior. O Flamengo vende muito bem há anos. Ok? Coloquei as cartas na mesa. O Flamengo realmente é o maior time do Brasil. Com dados. Ok? Mas nós vamos chegar no ponto principal desse vídeo. Que exatamente por causa disso, o Flamengo é o pior time do Brasil. Agora eu vou deixar você durante cinco segundos pensar no que eu acabei de falar. E prever aonde eu vou levar esse vídeo. Ok? Ó, maior torcida, maior mídia, maior faturamento, maiores vendas. Com esses números aqui, eu vou até trazer um conceito do boxe, que é o pound for pound. Tipo, o boxeador mais forte de todos é o cara do peso pesado que tem 120 quilos e vai ser mais forte e vai bater em todo mundo. Só que o melhor boxeador não necessariamente esse cara de 120 quilos. E aí os caras fazem who is the best pound for pound. Na categoria dele, quem é o cara que domina e bate em todo mundo? Cara, em termos de pound for pound, o Flamengo deveria ganhar todos os campeonatos possíveis e prováveis. Caralho, caiu até meu lápis. O Flamengo devia ser o Bayern de Munique do Brasil. Ganhar 10 anos consecutivos Copa, Liga e, porra, sempre chegar na Champions. E não ganha. Esses dias aí, cara, eu vi que a folha salarial do Penharol tem nem o que ganha, nem o titular ganha 50 mil por mês. 50 mil por mês não ganha nem o Jô quando jogava no Amazonas. Entendeu? Série B do Brasil não paga isso. E o Penharol, time que eliminou o Flamengo, os bons jogadores ganham isso. Entendeu? Você, tendo caixa, você consegue trazer os melhores jogadores sim. Então, é esperado que você domine a porra toda. Não que você fique em quinto lugar no Brasileiro. Não que você seja eliminado nas quartas da Libertadores. Não que você passe perrependimento para o Novo Iguaçu. Tipo, não faz sentido um time com a magnitude do Flamengo ser tão underperformer assim. Ok? Falei de futebol o vídeo inteiro para chegar no ponto principal do vídeo é existe um livro chamado Accidental Superpower. Acho que é Peter Zayhan. É um dos melhores livros de geopolítica que eu já li na minha vida. Eu já li umas duas vezes. Accidental Superpower. Peter Zayhan. Ainda tem uma versão mais atualizada. Ten Years On. Cara, esse livro mostra o porquê os Estados Unidos é tão dominante como um país. E a principal razão que o autor dá é Deus. Tipo, a geografia. Tipo, os Estados Unidos são projetados para serem gigantescamente grandes e fortes. Porque tem duas costas. Tem o Rio Mississipi. Tem relevo plano no sul. É muito interessante muito além da parte econômica e geopolítica. O argumento do cara é, cara, os Estados Unidos nasceu de cu virado para a lua e soube aproveitar essas vantagens. Rapaziada, o Brasil é o Flamengo da geopolítica. O Brasil é o Flamengo entre os países. Nós temos recurso natural para um caralho. Nós não temos terremoto, furacão, essas porra ruim que acontecem em outros países. Nós estamos relativamente isolados das guerras e dos conflitos mundiais. Somos um excelente país na diplomacia. Só que a gente nunca andou. O Brasil nunca andou para frente. nós temos tudo na mão, assim como o Flamengo. Torcida, mídia, faturamento e vendas. Só que a gente devia ser o gorilão da bola azul no campeonato brasileiro, no campeonato sul-americano. Então, no fato do Brasil é, o Brasil devia ser o gorilão da bola azul nas Américas. E o Brasil devia ser um dos gorilões da bola azul na Libertadores que joga que é, porra, o G20. Só que nós somos um país irrelevante. Somos. Ok? Aonde está o erro do Flamengo que aonde está o erro do Brasil? Na liderança e nos liderados. Ó, liderança. Cara, para você faturar mais que todo mundo, você tem que ser muito mais pica nos resultados em campo. Qual o problema do Flamengo? A torcida reclama do Landim, Marcos Braz, e aí, depois que saiu o Jorge Jesus, veio Domenech Touré, Paulo Souza, Rogério Senni, Renato Gaúcho, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli, Tite, está faltando alguém, Felipe Luiz. E ninguém conseguiu colocar a ordem na casa. Lembre-se que, cara, o Brasil, desde Justelino Kubitschek, teve não sei quantos presidentes militares, e aí depois veio o Tancredo Neves, e as pessoas, caraca, o Tancredo Neves vai mudar isso tudo. Tiraram o Tancredo Neves, aí veio José Sarney, Itamar Franco, aí veio o Collor, que é o Felipe Luiz, porra, um cara jovem, um cara que traz a mudança, um cara que fala bem, um cara bem apessoado. Então, a torcida do Flamengo está colocando todas as fichas que o Felipe Luiz vai mudar tudo. Só que, é uma pessoa só. Então, o problema é na liderança e nos liderados. Cara, o Felipe Luiz vai ter que liderar um vestiário cheio de gente, cheio de cobra, cheio de perna. Que, isso representa o quê? A classe empresarial do Brasil. São os jogadores. Os caras que realmente chutam a bola no gol e correm são os empresários no Brasil. Rapaziada, os políticos brasileiros são corruptos e são fraquíssimos de gestão exatamente porque os nossos empresários também são corruptos. A cúpula, o que é realmente quem controla o business do Brasil está para o macro assim como porra, Gabigol que briga com todo mundo, Arrascaeta que se arrasta em campo, como esses jogadores aí que não entregam dentro de campo o que se espera deles. Entendeu? Então o problema do Brasil é o mesmo problema do Flamengo. O problema de gestão e de campo. Quem está na gestão do Brasil? Brasília. Quem está no campo do Brasil? São Paulo. grandes empresários brasileiros são corruptos sim, são mal intencionados, são lixosos e é exatamente por isso que o Brasil vira o Flamengo da geopolítica. Um país que tem tudo na mão para dar certo que as estatísticas mostram ó, porra, tem isso? Tem. Tem recurso natural? Tem. Tem população alta? Tem. Tem não sei o que lá? Tem. Só que o negócio não anda. Entendeu? Então, eu quero passar essa discussão para você se eu deixei alguma coisa passar. Se realmente existe algo inerente ao Flamengo que faz ele ser tão underperformer assim. E se existe algo inerente ao Brasil que faz a gente ser tão underperformer assim. E se uma coisa tem a ver com a outra? Entendeu? na minha concepção o Brasil é o Flamengo da geopolítica. É enorme. Tem tudo para ser gigantesco. Só que por alguma razão nunca vai dar certo. Pode ser até macumba. Alguma magia negra. Mas nunca vai dar certo. aí teve um brilho lá em 2019. Quando é que foi o brilho do Brasil? Porra! 2009, 2010 foi o nosso brilho. Mas foi uma xispa assim, ó. Passou. E depois foi só assim, né? Ensaiando o voo de galinha. Se arrastando, se arrastando, se arrastando. Bom, rapaziada. É isso aí. Se inscreve nesse canal, dá o like e reaja ao que eu falei. Se eu exagerei demais, coloque nos comentários que eu exagerei demais. Tamo junto. É só o começo.